Olá, este é mais um vídeo aqui do meu canal RogérioTV. Muito obrigado a todos vocês que estão curtindo. Esse vai ser um espaço para a gente te levar muitas ideias de artesanato, dicas e técnicas diferentes para você fazer aí na sua casa muita coisa bacana, viu? Lembrando que você tem que se inscrever no nosso canal, tá certo? E curtir todos os vídeos e também compartilhar e participar sempre deixando o seu comentário no vídeo. Hoje a nossa aula é com a Vanessa Quinto. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Hoje nós vamos fazer aqui reciclagem. Isso, vamos transformar aqui um balde, pode ser lata, num organizador de material. Olha só que lindo esse organizador, super prático para você que vai aí para a sua aula, né? Isso. Leva todos os utensílios, as ferramentas, põe na alça e pronto, né? E olha só que bacana porque você acaba reaproveitando os materiais, não? Isso, é. Reutilizando aí. Aqui no caso era uma lata. Essa era uma lata. Aqui a gente vai estar fazendo com um pote plástico, um baldinho. Pode ser feito com lata de panetone, até com caixinha de leite. A gente também já fez esse mesmo processo e também fica bem legal. Esses bolsinhos, o pessoal se encanta para colocar bastante material. Tem gente que coloca doces e dá de presente para as crianças. Olha, gostoso. Então é bem útil. Pode ser para escova de cabelo, secador. Quer dizer, vai usar o que a necessidade, né? Permitir. Vamos começar então? Vamos começar. Então eu vou usar aqui, nessa lata pronta, eu usei feltro autoadesivo. Aqui eu vou usar o tecido, ó. Que também é um outro material que a gente pode usar. Esse aí é o tecido autoadesivo. Autoadesivo da Alegria. Da Alegria. É muito prático, porque você não vai precisar usar cola, fica um trabalho bem limpo. Então eu só tiro aqui o papel protetor. E a gente vai aqui, aos poucos, colocando no balde. O balde, ele é meio enviesado, então ele não fica retinho, mas não tem problema. Porque depois decorando tudo, a gente não vê erro no organizador, né? Então deixa eu passar aqui pra gente mostrar. E aqui eu vou alisando. Olha, o tecido é super legal que ele não enruga. E vou tirando o papel. Soltando por partes da ele. Soltando, é. Olha só. Esse adesivo eu posso trabalhar em várias superfícies, além do plástico? Em várias. Inclusive tecido, aí você borda, fica aquele aplique, pode ser no MDF, no vidro, também pega super bem. Olha, vamos aproveitar então todos os potes que você tem em casa. Tudo que você tiver aí, ele pega e adere e fica muito bonito. Olha, você já dá uma outra visão pro pote que você tiver, né? Isso, me dá uma ajuda aqui. Porque ele lisa fácil, né? É. Então, como o pote ele é meio enviesado, então ele fica diferente, mas não tem problema. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou cortar, vou dar uns picotes no tecido na volta toda. Pra ficar mais fácil de dobrar aqui pra dentro, tá? Então, eu coloco aqui. E é uma lata super rápida de fazer. É vendável. Cada um dá pra fazer uma... Pra colocar os seus materiais. Dá pra fazer pra dar de presente. Fica um baixo custo, né? Super, olha só. E aqui a mesma coisa. Mais ou menos aí um dedo, dois dedos, você dá esses picotes que te facilita pra dobrar aqui pra dentro, ó. E é gostoso de fazer essa lata. Eu já dei aula dessas latas e o pessoal adora fazer. Pronto aqui. E... Aqui direitinho, ó. Forrei, tá? Aí é legal pegar um feltro também, alto adesivo, e passar aqui por dentro, porque aí vai do capricho de cada uma. Certo. Tá? No feltro eu peguei, é... A gente vem aqui no feltro alto adesivo, risca a volta aqui do fundo da lata, recorta pra dentro do risco, pra ele... Porque a gente tem que ter um menor, um círculo menor. Uma margem aí. Então, eu pego e corto pra dentro do risco, tá? Aqui a gente coloca aqui pra fazer o fundo. Também o feltro adesivo aí, ó. Também o alto adesivo aqui da Alecria, que é uma facilidade, olha que trabalho que fica limpo, né? E da Alecria também tem umas gotinhas de silicone, que é usada pra vários tipos de trabalho. E nesse caso da lata, eu gosto de colocar aqui pra fazer o pezinho, ó. Ó. E aí não estraga o feltro, porque o feltro ele já tá dando um... Uma parte legal aqui pro fundo, né? Pra não riscar o móvel, no caso. E aí colocando as gotinhas de silicone, olha, já fica bem bacana, ó. Fica um pezinho. Agora, o... Esses bolsos que a gente faz é o seguinte, eu pego duas tiras de feltro. Aqui eu peguei duas cores pra brincar, né? Com os coloridos aqui do feltro estampado. Eu passei... Você quase não gosta de cor, né? Quase nada, né? Aí eu passei a máquina no overlock, porque eu tenho essa facilidade. Quem não tem, vai fazer um caseado na volta toda. Que a gente já ensinou caseado num outro vídeo, né? Certo. Então, faz um caseado na tira. Qual o tamanho da tira? Você mede o tamanho da lata e coloca mais um palmo. Tá? Na verdade, é mais ou menos 10 centímetros. Mas a gente falando em palmo, fica mais fácil pra você fazer em casa. Calcular, né? Calcular. Então, pega o tamanho da lata, mais um palmo e corta pra fazer esses bolsos. Porque ele tem que ficar... tem que ter uma distância entre um e outro. Então, agora eu vou usar a cola de silicone líquida. Você pode usar a cola de... a cola quente também, que dá certo. Fica muito bom. Então, eu vou aqui. A cor que eu quiser pra fora, né? Acho que o verde vai combinar mais. Então, eu vou pôr o verde. Venho aqui no feltro, porque a gente não sabe o tamanho. Então, eu passo cola no feltro. Uma parte generosa de cola pra que, né? Fique aqui. Fiz assim. Então, só recapitulando, que cola é essa que a gente usa pra trabalhar com feltro? Essa aqui é a de silicone líquida. Tá. Tá? Então, eu dobro aqui, olha. Eu vou dividir em quatro, porque eu vou fazer quatro bolsos. Então, dividir... Né, ó? A tira tá inteira. Recapitulando. Dobro uma vez ao meio. Mais uma vez. Venho um pouquinho pra cá, né? Dou uma deslocada. Passo a cola. E venho com esse primeiro bolso pronto. Agora, dobro ao meio. Desloco um pouco. E passo a cola aqui. Aqui. Sempre que tem que deslocar um pouquinho, que é o tamanho do seu... Do seu bolso. Tá? Agora, aqui. Desloco um pouquinho. A gente tem o terceiro bolso. E aqui, eu vou encontrar com o meu último, olha. Passo a cola aqui. Esse aqui, logo, vai pegar. Se for a cola quente, ela é mais rápida. Então, dinamiza esse trabalho. Como eu não gosto muito de mexer com a cola quente, então, eu prefiro ter paciência e esperar essa de silicone líquida mesmo. Então, tá aqui. Eu tenho quatro bolsos, né? Como é que a gente vai fazer o fechamento? Então, é assim, ó. Você vai fazer uma preguinha, ó. Uma preguinha. E o bolsinho tá pronto. Agora, pra colar, eu passo a cola aqui dentro. Venho aqui. Aí, você pode tanto ficar segurando um pouquinho, como pode usar a fita crepe, como me ajuda a pegar uns pedacinhos. Até dar o tempo de secagem. Até dar o tempo. Porque, geralmente, é quanto tempo? Ah, é um pouquinho. Ela é rápida, não demora, não. Aí, você... Pra fixar bem, né? Pra fixar, é. Pra não escapar as nossas ferramentas. E fica aqui o tinto. Só mais um, não. Não, preciso de mais dois pra essa. Então, passo a cola, faço a preguinha. E como essa cola não seca na hora, a gente usa aqui a fita crepe. E assim, é só fazer em todos os bolsos. Em todos os bolsos. Tá? Isso aqui, a gente vai fazer na volta toda. Aqui no final, aí, vem os acabamentos que você vai criar, né? Uhum. Aí, você pode estar colocando uma fitinha, uma cianinha. Pode colocar a fita também aqui na boca da lata, né? Nas emendas, né? Do fete. Nas emendas. Nas emendas. Aqui vai tudo aquele capricho que você vai colocando no teu trabalho. Certo. E aí, a gente fez uma alcinha. A alcinha, eu fiz assim. Eu cortei uma tira de feltro, né? Peguei aqui o tamanho que eu queria. Uhum. Então, eu vou tirar aqui a película. Facilita muito, hein? Você viu como o trabalho... Nossa. Sim. Otimiza o tempo, né? Porque um dos pontos muito importantes no artesanato é você realmente otimizar o seu tempo pra produzir a peça, né? E calcular isso. É. E você tendo material que te facilita, né? Realmente. Então, eu dobrei aqui e aqui. Você pode até fazer uma alça costurando a máquina. Aí, vai dar facilidade que cada um tem, né? Esse daqui é uma parte simples que você não precisa nem de costura. Aqui, pra esconder, eu colo uma fita, olha. E aí, dá um acabamento e já decora. Já fica firme. Já fica firme. Nas pontinhas da fita, dá uma queimadinha pra não desfiar. E o acabamento você faz com botões. Com botões. Então, eu pego aqui, fura bem na direção do botão, né? Furo. Coloco a alça. Fura também a alça, né? No caso. Coloco o botão e passo o arame nos dois buraquinhos. E aqui, a gente torce. E pra não machucar a mão, eu coloco um pedacinho de feltro bem na... Onde você fez o arremate do arame. Uhum. Tá? Deu pra... Deu pra ligar? Vamos mostrar nessa pronta. Deixa eu mostrar aqui, tirar. Tá bem cheia essa lata, hein? Essa tá. Eu uso muito. Olha aqui, ó. Ó lá. Você pôs o feltro, então, aqui. Isso. Pra proteger e também fixar, né? Mais. Exatamente. Assim você vai poder utilizar bastante o seu organizador. E você pode decorar da forma que quiser, não, Vanessa? Pode decorar. Aí, no caso, eu usei a matriósca. Ah, vamos ensinar, então? Vamos ensinar? Então, olha só. Esse aqui faz parte da coleção de moldes durável que eu tenho com a Lecria. São sete tamanhos de matriósca. Eu vou usar a menorzinha, que é o tamanho sete. É a caçulinha. É a minha caçulinha. Facilitam muito, hein? Muito, muito. Nossa, esses moldes facilitam muito. Porque aqui dentro tá todos os moldes, os pedacinhos pra você fazer a matriósca. Então, é assim. Eu corto o formato dela com o vazado do rosto, é a parte da frente. Uhum. O formato do corpo sem vazar nada, é a parte de trás. Aqui eu já tenho o rostinho. Aqui na saia dela, o cabelo. E duas vezes o formato de fora no tracejado, eu tenho o bolsinho. Certo. Aqui eu vou só unir, pegando... Fazendo um ponto chuleado, ou pondo uma fitinha cheia de pomponzinho aí, como eu gosto de usar. E vou montar do seguinte forma. Ó, o cabelo eu coloco no rostinho e venho aqui por baixo. Aqui eu gosto de colocar uma cianinha, que eu acho que dá um... Sempre você vai personalizando o teu trabalho, né? Então, eu vou pondo a cianinha e vou costurando já no desenho mesmo da cianinha. Fazendo a volta toda. Como a gente tem aqui na pronta, ó. Faço os olhinhos, a boquinha, que já vem no molde riscado. Uhum. E no bolsinho que eu já fiz, eu junto aqui com o corpinho. Aí a gente faz o caseadinho na volta, que a gente já ensinou num outro vídeo, né? Temos vídeos só de dicas de pontos, hein? Pronto, pra facilitar. Aí, chegando nesse ponto, eu ponho o enchimento, só um pouquinho pra dar volume mesmo. Porque ela não pode ficar muito gordinha, que senão fica muito volumosa na lata, né? E aí, o que que acontece? Você termina aqui a parte de baixo fechando com o mesmo ponto. Tá pronta a matriosquinha. Você pode até fazer chaveirinhos dela, como pode decorar a lata. Com certeza, muitas outras ideias. Você colou também? Essa eu colei, com a própria cola de silicone. Aí você pode estar usando flor alta adesiva pra estar enfeitando. E tem essa florzinha que eu fiz aqui. Ela é bem simples, eu vou ensinar aqui rapidinho, ó. Eu peguei um pedacinho só de feltro. Eu pego o duplo. E com o meu próprio dedo, o meu dedão, né? Que é o polegar. Ó, eu corto em volta dele. E você tem uma pétala. Um pouquinho maior pra não cortar o dedão. Um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior, você tem uma pétala. Certo. E aí, só franzi, que nem a gente faz aqueles fuchicos, ó. Só franzi e aí tem a flor. Ó, de cinco pétalas. Pode fazer de seis também, se quiser. Bonita, hein? Fica linda. Super simples, né? Cortou em volta do dedo, você tem a pétala e vai franzindo e tem a florzinha. Tá vendo só? Super assim, prático mesmo. E aí, já está pronto. Você pode colocar um miolinho com uma outra florzinha, né? Com a florzinha de enrolar, pode pôr botão e aí vai decorando o que tiver em casa, com o que tiver aí à sua frente, né? Muito boa essa ideia, hein, Vanessa? Parabéns, parabéns, adorei mesmo. Muito obrigado por você ter participado aqui do nosso canal. Você já se inscreveu? No teu canal já. Ah, e você aí, você também tem que se inscrever, hein? Lembre-se de clicar aqui em cima e se inscrever no nosso canal, né? Faça a sua inscrição e também curta esse vídeo, hein? Que é muito importante você curtir esse vídeo. Mande comentário, sugestão, o que você achou dessa dica. E a Vanessa sempre vai estar aqui, aqui no nosso canal Rogério TV. A Vanessa vai trazer muitas dicas. E falando em dicas, tem até outros vídeos que a Vanessa já gravou com a gente, de dicas de pontos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então aproveite para passear aí no nosso canal Rogério TV. Obrigado, viu, Vanessa? Adorei, como sempre. Até o próximo vídeo, pessoal. Não se esqueça, hein? Toda quarta-feira, às duas da tarde, tem vídeo novo aqui no Rogério TV. Música